o óleo de amêndoa muito amiguinho né eu tô muito amiguinho né quem tem o histórico deles né o nome dele é bad boy porque né sabendo que vocês tinham uma alguma alguma desavenha alguma a primeira treta que eu tive com o Pinduca foi por conta de diz que me disse dos outros e aí que não vem o caso citar nomes não nem precisamos e aí começou isso aí eu não gosto do Pinduca não falava nada de mim não falava nada do Pinduca e cada um pro seu canto aí teve um campeonato também que também não vem o caso falar e o Pinduca na época era o presidente da IFBB só que o meu atleta ganhou tudo no dia tudo tudo todos os troféus que você pensar do dia menos menos física ele ganhou tudo e eu pedi o overall também eu pedi pro Pinduca deixar o premiar e eu já tinha mais ou menos essa mágoa né de antes a gente não tinha voltado a se falar ainda o Pinduca falou não meu amigo eu sou o presidente nossa eu fiquei puro ficou cara sabe o que ele falou ele falou você não vai fazer isso comigo eu falei já fiz é porque a gente ainda tava tretado né da outra coisa lá porque ele falou que ia me quebrar no meio falou que ia me quebrar no meio você entendeu que ia me destruir que não ia sobrar nada aí o que que eu pensei eu não conhecia ele direito eu falei eu achei que era verdade né todo mundo fala aqui ó todo mundo fala o que quer a hora que quer só que aqui é diferente é diferente aí a gente é homem a gente é adulto aí ele mandou um monte falou um monte daí eu fui lá e rebati daí ele falou um monte de novo tudo isso no no antigo negócio de comunicação aí que não tem mais né lembro é essa coisa muda toda aí eu falei assim amigão seguinte você sabe onde me encontrar os campeonatos vão acontecer vai lá que eu tô lá ou vem aqui na minha casa mandei o endereço mandei o endereço na minha casa ou vem aqui na minha casa beleza vamos resolver vamos aí passou o tempo nada ainda bem né ainda bem né que passou o tempo e nós não trocamos porrada porque ó ia ficar feia a coisa cara ia machucar essa bagaça aí viu porque ó mano toma uma porrada do cara pra ver se não machuca entendeu então ainda bem que ficamos na paz né graças a Deus graças a Deus eu não quero treta com ninguém como vocês resolveram depois de ser vencedor a gente não falou mais nada a gente não falou mais nada tempo resolver por um um caso do acaso eu tava numa marca e aí e a marca tava a marca direto lá na minha academia do pinduca eu tive que ir fui aí começamos o treino pinduca não tava ele sempre deixou a chave com a galera lá os caras entraram pra treinar e eu fiquei meio assim né não sabia como eu ia reagir né aí a hora que o pinduca entrou eu fui o primeiro aí lá cumprimentar ele aí tudo bem tudo bem tudo bem ficou por isso mesmo ele já me elogiou que viu treinando pesado e nós resenhou e morreu o assunto e morreu o assunto sabe por quê mas sabe por quê de verdade porque cara nós estamos no meio pra quê pra coisa crescer pra ficar tretando não vai levar a lugar nenhum cara você entendeu eu cada um faz o seu trampo tem espaço pra todo mundo cada um tem sua história não é só que ninguém ficava derrubando ninguém igual é quando você quando você foi com os anos a fita era assim nós discutia ninguém se entrou não tem fofoca não teve fofoca ninguém levou pra outro lado igual a fita que aconteceu homem não leva pro outro lado homem resolve entre homens se alguém sabe foi porque ele falou eu não falei para ninguém ninguém também ninguém sabe que a gente tem um bloco nós não levamos papo mas o donário ele tá tá sem outra de boa eu fico para cá eu fiquei feliz começou já ficamos em paz eu ao contrário e se você vai lembrar isso ao contrário meditava alguns anos sem competir foi parado e ele se preparou para o mr santos quem tava apresentando mr santos eu me me tratou super é como que eu te tratei super bem e depois com o feedback que eu te dei que eu tava muito bem tava bem mas que precisava ficar mais definido que você tava voltando e por isso você tinha ido mal mas que se você continuasse a treinar fazer dieta que você ia subir foi eu perdi pro vitor boff entendeu no dia e ele foi o verão o vitor boff vitor boff vitor boff foi geral ele foi eu competi a categoria 100 quilos com 91 quilos caramba e o vitor tava com mais de 100 e outra no seu retorno né sem tá no teu melhor faltou corte faltou entendeu então assim tava bem mas podem procurar na internet foto do bed posando ele posando que tá atrás dele sou eu tenho aqui de 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 camisa e gravata gravata atrás dele na foto aí exposta na internet e eu fiquei muito feliz você tinha toda uma pompa na hora de perder quando você era presente você era enjoado também enjoado lógico é presidente pô presidente tem que ter postura muita desavença aquela época muita gente interpretou errado a parada porque mas você também era mas eu era foda pelo seguinte consegue mostrar vou te falar mandando o ato do braguinha porque é o seguinte ó pensa comigo a fbb tinha muita regra pra ser cumprida e eu como presidente tem que ser o primeiro a cumprir e dar o exemplo então quando eu colocava o paletó e gravata não eu deixava de ser o pinduca eu era o presidente se você fosse na minha academia trocar ideia comigo zoeira total agora eu no campeonato de paletó e gravata eu sou o presidente se eu não pôr ordem aqui nessa casa vai virar uma bagunça e cada um vai querer fazer o que quer porque é assim mesmo brasileiro brasileiro é assim nosso nossa cultura é a nossa cultura é misturada os os gosto a amizade e isso então eu tinha que manter minha linha como quando era árbitro quando era presidente e e fazer a regra acontecer quando não gostavam da a regra botava uma culpa em mim como se eu manipulasse as coisas o pinduca sempre se fudeu quando ele foi presidente ele foi só se fudeu né eu falo isso pra ele ele foi o cara mais odiado daqui de são paulo por todos não foi por mim não foi por muita gente tanto que você começou a pôr seus atletas para competir em minas em minas mas por conta de picuinha não foi por causa do não tivemos nenhum problema pra isso e outra dei a transferência de todo mundo sim o que acontecia o que acontecia era que dava algum resultado que também a gente tava conversando aqui nos bastidores sobre o atual cenário que tipo assim qualquer merda que acontecia não era o árbitro era o pinduca é os caras não cobrar o árbitro cobrar ele né pinduca não pinduca que fez o pinduca que aconteceu mano que hoje é um pouco diferente né o pessoal não cobra o tanto tamer assim não cobra mais a galera da mesa ali né então mas aí que tá é porque eu tinha eu tinha certa de certa forma uma influência muito grande na fmb mas não porque eu mudava as coisas que não deveriam ser mudadas ao contrário eu tinha argumentos pra debater e pra justificar e fazer as coisas acontecerem eu criei a seleção brasileira de todos os tempos na confederação brasileira eu tive a idéia apresentei na nossa na nossa assembleia nacional e foi aprovada pela maioria dos presidentes o que que significava isso os melhores os melhores de cada estado que tinha um histórico de mundiais ganharam o direito a partir de então de ir direto para o mundial caso não tivesse o atleta campeão brasileiro atual querendo ir sim então quem eu beneficiei com isso josé carlos santos edson serafim é só nego ruim só nego ruim então vários entendeu e e por que que eu fiz isso porque eu conheço a vida de todo mundo eu sabia eu tinha que achar um meio de ajudá-los e pra isso eu o esporte antigamente também era caro pra caramba e muita gente lá e o ó lá e o ó lá e o aí e falando né e com o microfone falando né não fala e tava calor esse dia ele é bonito tá ó o cara voltou com tudo em isso aí na época foi a volta do cara em meu olha tu fiquei de bom já vamos fazer meme pronto já tô até olhando pra você de bom fudeu vai receber em todo lugar agora o penduca ficou de boca aberta quando viu o bed no palco do que você não vai do que você não vai